O bom senso futebol clube, formado por atletas profissionais que buscam melhores condições de trabalho, reclamam do calendário dos campeonatos no Brasil. Na Inglaterra, grandes clubes jogam em média 50 vezes por ano. Por aqui, são 68 partidas. Já as equipes pequenas brasileiras, que concentram a maior parte dos 19 mil atletas, jogam apenas 15 vezes. Tem que ser feita alguma coisa para se dar condições desses clubes menores terem mais jogos durante o ano para poderem serem autossustentáveis, para poderem se manterem? Um time de futebol hoje, 20 atletas. Normalmente, os times de primeira divisão têm mais, em torno de 30 atletas. Mas vamos colocar aí 18, 20 atletas. Muitos meninos da base complementam esses plantéis, esses times menores. Mas há um custo de deslocamento, há um custo de comissão técnica, há um custo de hospedagem, há um custo de arbitragem. Isso tudo tem que ser levado em conta dentro de uma mudança de calendário. Nós não podemos simplesmente mudar um calendário e não estabelecer a regra financeira de quem vai pagar essa conta. Na audiência, também foi discutida a renegociação das dívidas dos clubes, que, apenas no ano passado, chegaram a 2 bilhões e meio de reais somente com o governo. E 18 dos 20 times da Série A atrasaram salários de jogadores. O governo elabora um projeto de lei de responsabilidade fiscal dos clubes. As dívidas seriam parceladas. Em troca, os times aceitariam regras, como o rebaixamento em caso de inadimplência. Não se pode falar em financiamento, se nós não alinharmos esse financiamento com uma contrapartida dos clubes na questão da governança, da gestão. A audiência foi fundamental para apresentar os problemas do futebol nacional. O problema do calendário e a reivindicação do bom senso sobre o fair play. Nós percebemos que nós temos o pior calendário dentre todos do futebol mundial. E isto é uma necessidade. Por outro lado, foi apresentada a resistência por parte da CBF em alterar e atender as reivindicações dos atletas apresentadas pelo Bom Senso Futebol Clube.